Estamos em mais uma missão, quero desejar a cada um de vocês um ótimo dia, que somente a paz reine em nossos corações. Neste momento estamos sobrevoando mais uma região do nosso estado e quero mostrar para você a cidade de Cana Brava do Norte. Cana Brava do Norte está a 1.132 quilômetros de Cuiabá, tendo uma área de 3.450 quilômetros quadrados, com aproximadamente 5 mil habitantes. A fundação deste município ocorreu no dia 19 de dezembro de 1991. Seus municípios vizinhos são Porto Alegre do Norte, Luciara, São Félix da Araguaia e São José do Xingu. Sua economia se baseia na agricultura e também na pecuária. Como você vai acompanhando nas imagens, você vê bastante pastagens aí do lado, a pecuária é muito forte nessa região. Você vê também ali do lado direito da imagem, você vê um grande lago, onde é uma área de lazer para os moradores dessa cidade e os trabalhadores também da região, os moradores das fazendas que vêm passar o seu final de semana. e se divertir um pouco. No dia 11 de fevereiro de 2015, houve um tremor de terra de 4.1 graus na escala Richter, neste município. De acordo com o relatório do Observatório Sismológico, o sismo foi registrado a 6 horas e 45 minutos, ocasionando leves prejuízos como rachaduras de estruturas em algumas residências, sendo a maioria na área rural deste município. Esse é mais um trabalho do Decolar Mato Grosso, mostrando as cidades e maravilhas do nosso estado. Comandante José de Souza, para o Decolar Mato Grosso.